Tem esportes? O lutador friburguense Edson Barbosa Jr. está no Brasil em Fortaleza para o UFC neste sábado a partir das 9 da noite. Depois de uma intensa preparação, ele chega para conquistar mais uma vitória. E nessa luta, a música que vai levar o lutador ao rinque é um sucesso da banda friburguense Osbartira. A escolha foi feita pelo próprio lutador. Edson falou conosco durante o treino aberto. E aí galera, eu estou de Nova Tribuna, mandar um abraço aí a todos da banda Martira. Sábado eu vou estar lá representando a nossa cidade mais uma vez, dando o meu melhor. E se Deus quiser, conseguir mais uma vitória. Conto com a torcida de todos vocês. Um abraço a todos.